Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Fazendinha aqui no meu canal. E olha a bagunça que tá na horta! Minha nossa senhora! O que houve por aqui, Arthur? Eu não sei, a gente vai ter... Meu Deus! Quem aprontou essa bagunça aqui na horta? Eu tô muito brava! Quem fez isso? Você? Não tem nenhum animal por aqui? Não! Não tem nenhum animal solto aqui? Não! Ah, essa não! E agora, Arthur? Hum, já sei! Nós vamos sondar pela janela e vamos ver se ele aparece agora de noite. Sondar pela janela da casinha? É! Hum, boa ideia! Quem sabe a gente tem uma pista! De quem aprontou? Vocês têm alguma ideia, amiguinhos? Olha, o seu Oswaldo Frederico já está lá aqui dentro. E a gente tem na parte de baixo da casinha. Então, tem a porta aqui. A gente vai fechar a porta pra ele não ver a gente. Tá? Então, eles vão ficar sondando ali. Vamos ver. O Arthur dormiu de tanto esperar. Vocês estão vendo? Meu Deus, eu tô com medo. Eles gostam de frutos, de raízes e por isso ele encontrou a nossa horta, Arthur. Ele encontrou a horta e agora tá comendo tudo. Isso não pode ficar assim. Ele vai destruir o alimento da nossa criação da fazendinha. Hum, já sei. E se a gente capturar ele? E ele vai fazer parte da nossa fazendinha. O que você acha? Sim. Então... Boa ideia, não é mesmo, amiguinhos? Uhum. Porque já temos alguns corpos e um javalinho, mas não é um porco selvagem. Não. Olha só, amiguinhos. Já que os nossos porquinhos estão aqui, estão vendo? A nossa ideia é deixar ele nesse espaço até ele se acostumar e a gente colocar ele pra viver junto com nossos porquinhos. Não é mesmo? Olha só, amiguinhos. O plano é o seu Osvaldo vai por lá e o Frederico vem por aqui e juntos vão cercar o javali. Estamos com uma corda aqui também, se caso precisar, laçar ele. É. Tá bom? Vamos lá. Então o Frederico vai vir por aqui. Ou aqui. Fica escondido, Frederico. Tá bem aqui. Amiguinhos. Seu Osvaldo e o Frederico vão tentar encurralar ele ali debaixo da mesa. Daí ele não vai ter como fugir. Pronto? Javali capturado. Com sucesso. Agora vamos colocar na carretinha. Pra gente conseguir levar esse bichinho no ar, né? Vai. Força. Nossa, ele é pesado, hein? Nossa. Nossa, que ele se arraste. Vamos lá levar. É. Pronto, amiguinhos. Agora a gente vai soltar ele aqui. Vou tirar a cordinha dele. Tá se escondendo, amiguinhos. Olha só. Eu acho que ele tá com medo. Agora, amiguinhos, o jeito é arrumar essa bagunça, né, Arthur? É. Vamos arrumar essa bagunça toda aqui. Vamos. O tubo que ele arrancou, a gente vai ter que deixar dentro do carrinho de mão. Pra levar pros porcos, já. É. Pras vacas. Tudo que já tiver arrancado, porque não tem como plantar de novo. É. O barulho é esse, Arthur? Vamos ver. Parece que ele tá agindo, gritando mais alto. É. O que será que aconteceu? Vamos lá, corre. Vamos. Cadê o Joraninho, Arthur? Eu não sei. Ele caiu. Cadê? Olha, você tá vendo? Ah! Ele caiu no poço, amiguinhos. O poço que a gente tava construindo. Aham. Meu Deus. Coitadinho. Mas e agora? Como que a gente vai tirar com a corda? Como que a gente vai amarrar a corda nele? Não sei. Já sei. O quê? A escada. Verdade. Uma escada e eles conseguem descer. Vamos achar a escada agora. Encontramos a escada, amiguinhos. Agora vamos colocar aqui dentro. E agora alguém vai ter que descer lá. Nossa, o poço vem fundo. Eu vou ficar aqui na escada, papai. O direito vai descer. Aqui. Tá conseguindo, Frederico? Acho que sim. Pronto, amiguinhos. O Frederico amarrou a corda no javali. Agora o seu Oswaldo vai ter que ajudar a puxar. Porque o javali é muito pesado. Vai, seu Oswaldo. Puxa. Puxa, seu Oswaldo. Vai, puxa, seu Oswaldo. Puxa. Vai. Ih, conseguimos. Tá tudo bem aí, Frederico? Acho que sim. Nossa, amiguinhos. Esse poço é bem fundo, hein? Vamos buscar uns legumes, alguns frutos pra ele comer. Vamos despejar aqui. Pronto. Vamos tirar a escada daqui. Prontinho, amiguinhos. Providenciamos uma tampa de madeira pra pôr aqui. Deu certinho. Pra não correr o risco de o javali cair mais dentro do poço. E foi esse o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o like. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e virar de vez o nosso amigo. E hoje a gente tá muito feliz porque você completou mil inscritos no canal. Então, quer dizer que temos mil amigos. Na verdade, já deu mais de mil. E quero agradecer, né? Você também, né? Cada um que se inscreveu, que deixou seu like, que quis virar o nosso amigo, que tá sempre acompanhando os nossos vídeos. Estamos muito felizes. Continue assistindo, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixando seu like. Que é muito importante pra nós, tá? Um grande abraço e um beijo e tchau!